Essa é a final da Losers, lembrando que é uma FT5 Bom gancho de Fabiano, deixou a Elisa em Django, não aproveitou bem Rasteira tentou o grab e não conseguiu, olha isso, foi tentado Cara isso é demais Bom armor agora de Samuel, Fabiano Vai levar seu primeiro round então, Fabiano Beleza final da Winners contra El Negro Boa defesa de Fabiano, boa defesa Agora sim aproveitou o Django e ta na parede Samuel Bom breaker de Fabiano Boa variação Aí pode matar é só dar o Rage Art não deu e matou mesmo assim Ronda 4 Fute! 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 é só fazer o Rage Art eu faço Eu fiz, boa! Boa! Leva a primeira luta, Nick e Fabi! Galera torcendo aqui! Nick e Fabi! Nice RG Art ai! Bom gancho, bom gancho, Fabiano! Boa parede, vai dar um bom dano, pressão do Jack! Boa defesa, Fabiano ta ligado nessa rasteira! Leva o primeiro round da segunda luta, Fabiano! Luta! Boa defesa, Fabiano! Luta! 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 Exp Visiones a base da parede! 2 hits agora sim! Toca em cima, boa defesa! Fabiano! ın тereço 3! Final Rápido Final Rápido Fabiã Tá né cara Olha esse cara Tô até com dois e um ali mesmo Pega não, pega não Aqui Mata Empatado aqui Essa é a final da Luzes Fabi vs Samuel San Amoel Buzano Corpo especial ai Realmente não espera isso Resposta de Fabiã Boa a parede agora Não tem barra Elisa Boa pressão de Fabiã agora Joga contra a Elisa Mas eu tenho cuidado Barra né Fica atento Palhação Olha isso Break de Fabiã K.O. Empatado de novo Round 3 Fight Outro Quem O que é isso? Você está terminado! O que que se faz nisso, uma dessas? Batada de novo, pegada, luta! O que se faz? O que se faz? O Bebber vai matar e leva para a segunda luta. Você poderia usar uma brinca. 5? Ronda 1, luta! Ronda 1, luta! K.O. Ronda 3, luta! Olha isso! O que fazer? Olhar de sorte, luta! Ko! Ronda 1, luta! luta luta Pô, pressão! Vai levar e leva de novo! Luta K.O. Você ganha! Vamos trocar então o Fabiano Dá uma reviravolta, seria histórica Uma reviravolta Perdendo de 4 a 1 Bem-vindo ao King of Iron Fist Tournament 7 Catarina Alves Elisa Teste pronto ... ... Preparado para a próxima guerra É, eu concordo Racial Desculpa, mas você vai... Não, não a Catarina! A Elisa! 4x1 então! A minha direita é Samuel-san, esquerda Nick e Fabi. Estou ali o seu armor, Samuel-san, mas... Eu não consigo dar um bom dano mesmo assim. A pressão está no corner já. Está com o Rage Art, Samuel, vamos ver... Bom cancel! Ah, dropou também! Don't grab! Que leva! Mais uma luta, Samuel-san! Vai se encaminhando para a final entre Samuel-san e Alegro! Um... 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 Agora sim, Fabiando com calma! Ronda 3, lutem! Um... 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 Esse é o momento perigoso. De qualquer forma está na parede agora Elisa, vamos ver se Fabinho consegue agir. Boa! Aproveitando melhor agora da Braunchess de Samuel Sam. Samuel que se abaixa bastante. Boa pressão do Fabiano e leva! Você está me dando sono. 4x2 por enquanto. Pegado. 4x2, aham. Pegado a luta. Desculpa, mas você vai ter que morrer. Round 1, luta. Boa defesa de Fabiano. É isso. Samuel. Não sei o que foi que a Elisa sentiu cor ali. Mas tudo bem. Está mostrando... Uma boa disposição. Com a Catarina. Será que vai conseguir buscar? Fute. Não sei o que é. Você vai lutar. Está mostrando o Fabiano. Para você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha isso! Leva mais um round? Fabiano! Vem barra Samuel e vai usar! Olha, eu falei e estou sabendo! Vem barra! Leva seu round também, Samuel-san! Luta pegada, cara! Luta pegada! Vou atualizar isso aí, cara! Bom break de Samuel! Vem barra! Está buscando, Fabiano? 4x3! Galera, aqui torcendo! Vem barra! Vem barra! Vem barra! Vem barra! Não! Vem barra! Vem barra! Passou a Catarina Samuel Ficou com o personagem, pegou a Catarina também Ah, Mirror Match então Obrigada Boa Boa defesa de Fabiano agora Boa defesa de novo, jogou pra cima Olha, vai dar o dano, vai matar E dropou Como bom Nossa, bom Parade Drive De Samuel Cleva É o primeiro round Da oitava luta Olha isso Tá na parede Fabiano Boa defesa de Samuel Nossa, cara Olha isso Coin Jungle Tá na parede Com um grab Entrou aí Leva mais um round Fabiano Não acredito Tava 4x1 pro Samuel Fabiano foi buscar Tudo igual Agora 4x4 Que comeback Cara do Fabiano Samuel vai trocar de novo O personagem Olha, cara Eu já não tava acreditando mais Mas Fabiano 4x4 Fabiano foi buscar Acredite quem quiser A luta tava 4x1 pro Samuel A torcida pra ele que tá grande Ver se ele comete o crime aí Vira o jogo Samuel bem concentrado Colocou ali o headset Esse é o The Next Battle Na minha Na sua Nossa, Mr. Games Samuel então voltando pra Elisa Vamos ver se Fabiano consegue Tio, feito Aparelho 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 A última A última luta 4x4 4x4 Leva o primeiro round Então Samuel Sam Lembrando que quem tá Esperando um deles É nada mais nada menos Que o El Negro Eu tô vendo que a galera Tá dando bastante Heineken pro El Negro Pra ver se só assim Pro El Negro perder Hoje Porque Boa campeonato Boa sequência De Fabiano Agora Posso ser Samuel Samuel tá com Rei de arte Foi buscar então Fabiano Do seu round Também Boa pressão Boa pressão De Fabiano Samuel tá no corner Bom grab Fez o break Fabiano Vira o jogo Então Nick Fab Começa bem o round Fabiano Match point Pra Fabiano Fabiano que deu A virada mais espetacular Do campeonato Pode fechar Fabiano E fecha a partida Fabiano Numa virada Incrível Cara Incrível Incrível Oh Samuel Parabéns Parabéns